A regra é clara, aqui na Zona Norte, porra, a regra é clara, aqui na Zona Norte, quem tá de mó tão forte, quem tá de mó tão forte, quem não tá forte. Sonho da minha nozada, é sempre o mesmo, essa questão, pulso cheio de dinheiro, no pescoço um cordão, chegou o grande dia, eu não perco por nada, não vou sarra puta na Marconi na frente do cabelo. Tchau, tchau. 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 Tchau.